Hoje, segunda-feira, trazendo para vocês aqui a atualização aqui do reservatório de jati, gente! Estão aqui terminando de fazer a limpeza aqui do canal, que foi aterrada. Vocês veem ali a máquina. E ali fica o duto que foi rompido, foi ali, gente. Aquela parte já foi consertada, que vocês veem nas imagens. Beleza? Que maravilha, né, gente? Está perto de terminar. E dizer para vocês que essas águas vão descer por aqui agora, gente. Olha, foi aberto ali o vertedouro. Vou já mostrar lá para vocês. Beleza? Vocês podem ver as caçambas trabalhando aqui em todo vapor. Vamos acompanhar. 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 E aqui, gente, eu vou levar vocês até a... Ali em cima, ali, ó, quero mostrar pra vocês lá como é que está, né? E aqui, dizer pra vocês que aqui é a... O canal da transposição, eixo norte, né? Centro do Paraíba. Centro do Paraíba e Rio Grande do Norte. Fica pra cá, gente, olha. Show de bola, gente. Olha aqui. Vocês veem ali as máquinas, né? Fazendo aqui a limpeza. Já está, bem dizer, terminado, né? Falta pouca coisa. Olha aqui, gente, olha. Pouquinho, né? Vocês veem aqui. Pouca coisa, né? Falta aqui para concluir, né? Gente, eu estou aqui, ó, mostrando pra vocês aqui, ó. Essa parte aqui é aonde as águas vai descer. Dali, ó. Vai ficar bem bonito aqui, viu? Show de bola. E ali fica, você que é novo no canal, ali fica o vertedor, né? O duto, né? Que foi rompido, foi aquilo, ó. Ali fica o duto, com duto, né? Que foi rompido. Beleza? E aqui, gente, vocês veem aqui, ó. Né? Essa outra parte. Mostrando pra vocês. Esse material, que vocês veem aqui, ó. Foi tirado dali. Dali de dentro, do canal. E aqui vocês veem as caçambas. Chegando aqui com o material. Beleza, gente? Estão trabalhando aqui em todo vapor, gente. A obra aqui não para, viu? Aqui é assim. Não para de jeito nenhum. Louren Aventuras trazendo essas imagens pra vocês hoje. Atualizando com vocês. Beleza, gente? Que maravilha, né? E aqui vocês podem ver que estão ali fazendo a limpeza ali do... do canal. Onde foi aterrada, né? E ali, gente. Aquela pedrinha nova que vocês veem, ó. Foi consertada. Só tá faltando ali consertar o duto, né? O conduto, né? Que foi estourado. Eu não sei dizer pra vocês o dia que vão ser consertados. Mas nós vamos ficar acompanhando passo a passo com vocês. Beleza, gente? Esse sentido aqui é que vai para Paraíba e Rio Grande do Norte, viu? Esse lá de cá. Essa semana vai ter bastante vídeo pra vocês, viu? Vamos acompanhar aqui. E aqui nós podemos ver, gente, as caçambas aqui, ó. Né? Despejando aqui material. Olha lá. Tá certo, gente? Esse material já falei pra vocês que foi retirado aqui de dentro do canal. Que maravilha, né? Obra gigante, né? Da transposição de São Francisco. Eixo Norte da transposição. Olha aqui. Vamos ali pra frente. Quero mostrar pra vocês ali como é que está aqui o vertedor, né? Vamos acompanhar aqui passo a passo com vocês. Pronto, gente. Já estou aqui. Nessa parte aqui de cima. Desculpa o barulho do vento. Bastante forte aqui o vento. Né? Traz essas imagens pra vocês aqui. Aqui fica a parte do vertedor, né? Sentido Paraíba. Aqui, ó. Paraíba e Rio Grande do Norte. Fica pra cá, gente. E aqui fica o vertedor. Se aproximar aqui quero mostrar pra vocês aqui de cima, né? Olha, gente. Estou aqui trazendo pra vocês essas imagens aqui e mostrar pra vocês aqui a abertura aqui que foi feita aqui do vertedor, né? Vamos se aproximar aqui. Aqui fica o Grande Reservatório aqui, ó. Vocês vêem, né? e vamos ter vídeo aqui, gente. Ali, as balizas. Quero ir com vocês também lá. Beleza? só não vai dar nesse vídeo, né? na continuação do vídeo eu quero mostrar pra vocês aqui todo o reservatório. Todo o reservatório quer trazer pra vocês essas imagens. Beleza? Vamos se aproximar aqui. Vocês vêem aqui que estão trabalhando aqui a máquina, né? Olha aqui, gente. Estão trabalhando. Vocês perguntaram se essas pedras querem ficar ali, ó. Né? vai ficar ali mesmo. Vocês podem ver que estão botando ali na frente, ó. Beleza? Se essas pedras iriam tirar daqui. Mas pelo que nós vê aqui, ó. Vão deixar ali mesmo. Na frente. Né? Tá vendo ali, gente? Vamos acompanhar aqui. E aqui, gente. Foi aonde foi aberto, ó. Vocês vêem aqui, ó. Esse espaço aqui. Todo esse espaço. Certo? E aqui, sentido Paraíba e Rio Grande do Norte é aonde essas águas vão descer. Vamos acompanhar aqui. E aí E aí Amém.